Primeiramente, parabéns pela vitória, Neyma, foi uma vitória dominante. Você quase não correu riscos, talvez um pouquinho ali no início do segundo round, mas nada demais. E ficou o tempo inteiro grampeado nas costas do Dante, ali com um triângulo no corpo, com um ganchinho também atrás da articulação do joelho. Então eu queria fazer duas perguntas. Ele claramente treinou bem ali para defender o Matalião, mão com mão. Queria saber o que faltou ali para pegar. E a segunda pergunta, que não deu para ver ali pelo ângulo de câmera, mas eu tive a impressão, como eu falei, não deu para ver, não tenho certeza. Eu tive a impressão de que em alguns momentos ele pegou o dedo, o polegar e torceu para tirar o teu braço. Eu queria que você confirmasse ou não essa impressão que eu tive. Sim, realmente ele estava segurando o dedo ali em alguns momentos. E a luva também dificultou muito. Essa luva do Bellator é um pouco maior do que as outras luvas, porque ela é uma luva que mantém a sua mão assim, sabe? Então essa parte em cima da luva é bem grande, é do Bellator. E quando você bota a luva mais a atadura por baixo, fica um luvão bem grandão. Então às vezes é bem difícil de finalizar ali das costas, especialmente quando o cara sabe se proteger bem, né? E sem contar que às vezes ele puxava o dedo e saía também. Mas, na verdade, no primeiro round ali eu quase finalizei ele. Eu consegui botar a mão até por trás da cabeça, mas eu gastei muita força apertando e meu braço deu uma cansada. Então nos outros rounds eu não quis apertar tanto. Eu precisava dessa vitória, então eu só quis ficar por ali mesmo e só esperando, entendeu? Lembrando pra galera que torcer o dedo, um dedo assim, o dedão, não vale. Nem no MMA, nem no Jiu Jitsu, nem no Submission Drapling. Ou seja, isso aí às vezes faz a diferença. O cara torce o dedo e por isso ele não é finalizado. E também teve outro momento, Neymar, que eu tive a impressão de que você iria pegar, mas aí vocês tombaram no chão. Você perdeu a pegada com o impacto, foi isso? Que aí no chão já não estava tão justo. Então, naquele momento, foi um momento que ele segurou meu dedo também. Quando a gente caiu no chão, ele segurou, puxou e a mão acabou saindo. Mas faz parte, né, cara? Era da luta ali, eu entendo ele. Depois da luta a gente até se falou. O cara está lutando pela sobrevivência dele ali, então ele tem que tentar de tudo mesmo. Eu não guardo ressentimento nenhum aí. E faz parte, né? Também vou aproveitar para fazer duas perguntas. Você prometeu recentemente que ia voltar às raízes no Bellator e fazer uma luta mais agarrada, mostrar teu jiu-jitsu. E foi uma luta que você dominou no chão do início ao fim. Eu queria saber se esse é o caminho para você chegar numa luta para o cinturão, se esse é o novo Neyman Grace que a gente vai ver no combate em 2023. E a outra é que ele saiu muito frustrado da luta por não ter conseguido fazer praticamente nada, só se defender. E vocês conversaram ali. Eu queria saber o que você conversou com ele, se tentou consolar ele ali um pouco, conter a frustração dele. É, na verdade é o antigo Neyman Grace voltando, né? Porque eu fiz, eu ganhei nove lutas seguidas assim, fazendo esse jogo e finalizando todo mundo. Então é um jogo que eu faço normalmente na academia, mas que às vezes na hora da luta ali a gente fica um pouco ansioso e acaba entrando numa briga em pé e eu estou tentando parar um pouco aí com isso para o desespero do meu pai, da minha esposa, de todo mundo. Eles gostam de ver a minha cara limpa, né? Então vou voltar às minhas raízes aí. Esse é um jogo que eu faço muito bem, que eu sempre fiz muito bem. É um jogo até parecido aí com o do Demi Amaya também, que é um cara que eu me espelho bastante. Então é uma coisa que eu com certeza vou estar voltando a fazer e é uma coisa natural para mim, entendeu? E a outra pergunta era o quê? Era sobre a tua conversa com o Shiro ali, da frustração dele. Sim, ele ficou bem frustrado porque ele não conseguiu fazer muita coisa na luta, mas eu falei para ele que ele é um cara duro, que ele já fez uma luta dura com o Logan Storby também, que é o campeão interino aí do evento, para ele não ficar triste e continuar batalhando. porque a nossa vida é assim, né, cara? A gente ganha, perde, faz parte. E eu acho que às vezes você ter uma... Falar uma boa coisa para uma pessoa pode mudar a perspectiva dele diante aí de um momento ruim. E eu acho que às vezes os momentos ruins podem te levar para momentos melhores do que você teria se você não tivesse passado por aquele momento ruim, entendeu? Então eu acho que dar a força aí para o cara é mais do que normal, né? O Neyman, você falou que agora voltando às origens, claro que tem que treinar a trocação, não tem pé, tem que saber, ter noção da distância, mas você não é o primeiro, não. Já teve o próprio Demian, às vezes a galera vai evoluindo na trocação, se empolga, né? Começa a esquecer um pouquinho o jiu-jitsu, e o próprio Demian acabou voltando para o jogo dele, né? Uma época até ele estava querendo trocar. Tem que saber o mínimo, claro, mas tem que ter a consciência de que MMA é aquilo, né? Você, o ideal é ir pelo caminho, teoricamente, mais tranquilo, né? O objetivo é a vitória. Com certeza. Na verdade, qualquer batalha, eu acho que você tem que procurar trazer ela para onde você é mais forte, para onde você é melhor, né? Então não adianta você entrar na pilha ali, querer entrar no jogo dos caras e fazer uma luta que pode ser mais fácil, ficar mais difícil, simplesmente porque você está com as emoções a flor da pele. Então eu acho que uma coisa que eu aprendi lutando é aprender a controlar as emoções. As emoções são muito... Elas podem te ajudar, como elas podem te atrapalhar bastante também. Então eu sempre fui um cara bem tranquilo, assim. Então eu acho que quando eu consigo controlar as minhas emoções ali dentro, eu performo melhor. E é isso que eu estou tentando fazer, tentando trazer a luta para onde eu sou melhor e tirar um pouco as emoções ali, tentar não entrar na pilha do cara, né?